E diga eu vou viajar por esse Brasil sem rumo Vou parar em Pernambuco e nunca mais volto pra cá Eu vou viajar, é por esse Brasil sem rumo Vou parar em Pernambuco e nunca mais volto pra cá Eu vou viajar, eu vou contar pra vocês Não é o meu nascimento, mas sim o meu casamento Ao chegar nesse lugar, eu vou viajar Quando eu cheguei em São Paulo só queria passear Fui andar pela cidade e quase me perco por lá Eu parei em um boteco somente pra descansar Minha parece uma moça com um brilho no olhar Me perguntando, meu anjo, será que posso sentar? Eu vou viajar, isso eu falei para ela, não precisa nem pedir A cadeira está vazia e eu tava sozinho aqui Perguntei qual é seu nome, pode dizer sem mentir Ela falou delicada, não queira mangar de mim Diz meu nome é Chiquinha, eu comecei a sorrir Eu vou viajar Levamos na brincadeira, trocamos o telefone Passou a ser minha mulher, eu passei a ser o seu homem Uns quatro meses depois, marcamos o casamento Depois que casei com ela, começou o meu tormento Além de me magoar, brincou com o meu sentimento Eu vou viajar Quando eu casei com Chiquinha, que era uma mulher séria Só que eu pensava que era a melhor que existia Tudo que ela fazia era pra me acarinhar, sabia me adorar Mas com dois anos depois, não sei porque diabo foi Que ela veio mudar Eu vou viajar Pegava com os coleguinhas saindo de noite a dia Eu só achava Chiquinha pelas casas das vizinhas A roupa que ela tinha passava do meio da perna Mudou pra roupa moderna, para andar quase nua Dando sinal pela rua que era mulher de baberna Eu vou viajar Chegava na sexta-feira, unha feita, sobrancelha De sete pra sete e meia, saia pra gafieira Lá passava a noite inteira, bebia até chambregava Quando pra casa voltava, chegava com o companheiro Vinha cheia de dinheiro, não sei como ela arrumava Eu vou viajar Só chegava chateada, cheia de antipatia Dormia até meio-dia, ainda acordava zangada Tinha uma mesa arrumada de perfume de valor Batom que cheirava flor Roseira, pinha de mole, ainda melava os olhos com mais de duzentas cor Eu vou viajar Entrava na camarinha, abria o camiseiro dela Roupa de dela, mas dela era o que mais ela tinha Vestia uma saia curtinha, se parecia na desgraça Uma blusinha sem alça, saia na mesma hora Com os dois mamão de fora, mostrando o fundinho da calça Eu vou viajar Adorava a diversão, e querida pelo povo Só queria carro novo daqueles caras varão Eu não fazia questão de levar e trazer Eu sem de nada saber Também não me aborrecia Pensando que ela ia só pra brincar e beber Eu vou viajar Era assim nessa folia Que aqueles caras bacana Todo final de semana Vinha procurar chiquinha Só sei que ela saia Com quem viesse buscar Se visse o carro apitar Pulava da cama embaixo Já sabia Que eram os machos Que vinham lhe procurar Eu vou viajar Pegou uma gravidez O busto danou Crescendo chiquinha Terminou tendo Três moleques de uma vez Só sei que nenhum dos três Comigo não parecia Mais de dois anos fazia Que a gente não tinha nada Depois dessa barrigada Eu desconfiei de chiquinha Eu vou viajar Vou encerrando a história Da minha mulher chiquinha Ela se foi já faz dia Eu pra ela sou defunto Não toco mais nesse assunto Pra mim ela já morreu Enterraram o corpo seu Meu coração está morno Quem pensar que eu sou corno É mais corno de que eu Eu vou viajar Hoje eu vivo sozinho Não quero uma companhia Do jeito que eu estou Tenho enorme alegria Namoro três, quatro anos Antes que venha casar Não vou no primeiro encontro Pra eu não me enganar Eu tenho medo danado Que outra mulher daquela Venha me atrapalhar Eu vou viajar Por esse Brasil sem rumo Vou parar em Pernambuco E nunca mais volto pra cá Eu vou viajar É por esse Brasil sem rumo Vou parar em Pernambuco E nunca mais volto pra cá Eu vou viajar Por esse Brasil sem rumo Vou parar em Pernambuco E nunca mais volto pra cá Eu vou viajar É por esse Brasil sem rumo Vou parar em Pernambuco E nunca mais volto pra cá Eu vou viajar Por esse Brasil sem rumo Vou parar em Pernambuco Obrigado.